E aí galera, Tubarão Nara trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Free Fire O vídeo de hoje tá espetacular porque olha aí a minha cara de caveira Tubarão ficou, virou caveirão, tubarão caveirão Graças a Onara aí que deu um presente pro Tuba aí Muito obrigado Onara, tamo junto aí Olha isso galera, presente recebido de Onara A Nara, e Nara, e Nara, e Nara Brota o like nesse vídeo, aí se vocês quiserem mandar presente pro Tubarão Então o Tubarão aceita, tá galera, beleza? Tubarão aceita Vamos botar o começar aqui que vai ser um trio versus squad No modo casual aqui, porque no casual galera, eu curto mais Que o porradeiro come né cara, na ranqueada galera Forra fica muito escondido ali, só o finalzinho que fica eletrizante Mas caraca tu fica o jogo todo, entendeu? Fazendo aquelas estratégia louca lá, mas vamos botar, vamos começar aqui agora Então, vamos marcar aí, vamos ver onde o... Vamos marcar aqui cara, aqui no... que a gente começa a cair bem aqui E a gente sai matando todo mundo É assim que funciona né Nosso cantinho Beleza, deixar marcado só de vocês aí que... É sucesso Geral focado no cucurucu hein galera Geral focado no cucurucu Beleza? Pulei, pulei, pulei Daqui eu já tô avistando a cachanguinha Pô, tu perdeu mano, joguei aí eu, o Denner e Larissa Caraca, foi top Nossa, o cara aqui do meu lado, vai cair junto comigo Vai cair junto com a gente? No squad 2, 3, ai cara, muito cara Tá geral né, tá geral aqui, vambora Já tô caindo aqui na casa aqui Só porque eu caia aqui Eu tenho que pegar arma antes que ele Se não, fudeu Só porque eu caí aqui ó Não, mas Tem cara aí Caiu Um docinho Um docinho Pelo menos um docinho Cara, ele me deu Ele conseguiu me derrubar com foco Depois de tanto tiro que eu dei nele, mano Mata logo esse futeu Ai, tem outro atrás Atrás de tu? Tem, não sei de onde que eu levei Ah, lá em cima no morro Toma aqui na sacada grande, Larissa Preciso de arma Ah, vou pegar aqui Peguei uma arma aqui Deixa o kit pra mim Ah, você tá sem sangue Tá sem sangue Tá aqui em cima, Larissa Vamos marcar aqui, peraí Deixa eu só Volto o sangue Ele tava aí no morro, perto da escola Eu vou pegar esse safado Olha lá Cadê Larissa? Ah Procura Caralho, maluco É sinistro, malandro Quando eu tentei me esconder aqui Cuidado aí na janela Ah, mas eu não tava sem vida Ah, onde ele tá que eu não tô vendo? Tá lá em cima Na Naquela árvore Logo ali na janela Tá, vou dar volta então Na pedra? Não Na pedra e tubar? Ali no 15 345 Já deve ter saído de lá Ou alguém pegou ele já Porque ele tava mirado pra cá Senão vai dar ruim Tá ele aí, hein? Bora O cara me deu um boxe na cara, malandro Ou tava jogando com a amiga minha Pô, mas eu dei muito tiro no negócio Vê que tu deu só um peteré A gente A gente cai Ele derrubou ela E tinha só ele Minha vinha aqui pra baixo? E os Aqui pra baixo Quota tua Tem cara aí? Não, é pra vir pra Não era pra subir, Larissa Sem vida Vê aí, tô tentando ir aí Deitei um Mas fica ligado Que o cara tá lá em cima Tem arma de gelo? Não Arma de gelo, não Cadê que eu não tô vendo? Desce Não tem nem sangue Vamos descer, vamos descer Desce, Larissa Desce que eles vão ver Vem atrás Nós dois Estavam sem arma Aqui na casa L Nós dois Estavam sem arma Aí ele derrubou ela E eu derrubei ele no soco Na cabeça Eu tô seguindo porquê Se cair daqui Tu morre, filho Preciso ir de kit É, enfim Dá uma lapada aí No barra Pra você ver Ué, fomas tá Fomas tá Top Pô, vamos aqui pra baixo Então logo Já que não dá pra gente Ah, não lembro De ter vindo aqui Nesse lugar Papo 10 Ô, louco Oi Ah, mas nem chegamos aqui Nossa, nossa luz Tá horrível Tá, tá horrível Mas aqui acho que não Veio gente pra cá não, hein Tô vendo as paradas Aqui no chão Aqui no chão Aqui no chão Mp40 Peguei Show Pensei que você já ia vir pegar Mané, amigo Olha lá Tem uma cadeira lá No 105 105 Tá, passou correndo Nossa, ele tá muito sem sangue Ah, claro Outro anjo Não sei Deitei também O ouro louco Já finalizou Tem mais Caiu direto Ou o que? Matei os três Caralho Ah, moleque Caiu todos? Ah, filho Aqui a gente Ele mirou na tua cabeça Eu não podia deixar Deixar te acertar Caralho Pegou tudo o sangue Larissa Sobrou a sangue Dá um pra mim Tem sangue aqui Pra caramba Aqui, quer? Quer? Peguei Malando Destruímo eles Caraca Que massacre Moleque Essa arma aqui Ela é muito certeira Também, mano Sabia? A arma nova Tá ligado? Tô Bom, agora a gente tá Dá pra trocar agora Tipo Já pegou teu doce? Eu não peguei meu, não Peguei um só Tinha dois docinhos Show Tinha bálbora Tem um capa dois aqui Opa Tem um colete dois aqui também Opa Aí em cima? Aqui em cima É Cadê o colete Nossa, tô com a mochila Dois ou três agora Não sei Tem muita munição também Na sacada Muita munição Dentro da casa Aqui, aqui onde eu tô Ótuba Vou chamar meu drop Cuidado aí Que eu chamei o drop Larissa Fala pra ela Porque vai vir Ó, chamou o drop Vim aí, tá Larissa Ouviu Larissa? Boca treida aqui Ah, ela tá muito zilada Meu ping, mano Tá meio sorte Tá todo cortado Sacanagem Grosa Vai tomar no Ai Opa, famas Grosa Jesus Aí deixei a famas aí Cê é louco Ih, agora eu vou Vou pra luta Travou Putz, grilo Essa gameplay Não merecia isso O drop Tô top Alguém tá sem granada gel Ai, tô levando silenciador Tô levando silenciador Não sei da onde Tá atrás da pedra Ah, e agora? Ah, aqui Aqui na frente Tem granada não, gente Não, Larissa Vou ruxar Então mata ele aí Granada nele aí, gente Que Larissa Tem granada não? Não Tiro de doze no meio da cara Estraguei o velório O cara ali Ai, queria roubar minha grosa Caraca, o cara tava full Ih, agora não tem pra ninguém Essa grosa O pinga não tá deixando pegar as coisas Não dá, Larissa O pinga não tá deixando pegar Depois eu vejo Cara, você não acredita que Sagrada não tem pra ninguém Agora Tá full Vamos lá roubar o drop Tá zoado A nossa ping Putz, grilo Olha o cara Embaixo da ponte Cuidado Mais da ponte Embaixo da ponte Na sua frente, tuba Nossa Cadiz todinho Ai, Larissa Tá travado aqui meu jogo Ah, finalizou Filha da puta Aonde que ele tá, gente? Tá do outro lado? Vamos por cima, tuba Ah, já vi Já vi Já vi Já vi Já vi Ele tá descendo Eu vou pegar ele Eu vou ir por cima Não, não Não, pô Vem por cima Não dá nada Não dá Ah, então espera Ah, não sei Meu Deus São quantos? São quantos? Tem um montão Deitei ali, ó Tá indo aí, ó Tô indo por cima Fala com a coordenada Ah, achei um Ah, embaixo de tua Matei um? Tem lá Mas tem mais por aqui Ah, tô vendo, tuba Ele foi por baixo da ponte Foi por baixo da ponte Tá subindo Matei outro Ah, caiu pro gás Mentira Ah, meu Deus Não acredito Não acredito, cara Puta merda Vambora, Nara Representa aí Vou ir pro gás Representa Porra, fiquei focado Em matar eles ali É porque minha internet Tá zoada, cara Senão eu já tinha matado Já há muito tempo, cara Há muito tempo mesmo Pô, mas você ficou Dendo gás pro canto, vô É porque tu subiu Se tu fica ali Onde você tava A gente matava todos Mas eu falei Eu vou subir Porque aí era melhor De a gente pegar Caraca, malandro Matei seis, cara Representa, Nara Representa que tu é Tu é Caraca, essa machra Da caveira Que ficou carne de pescoço Malandro Tá Não, não, não Mas arrebenta eles Tem um embaixo, tá Desce, desce, desce Ai, fudeu Ó, o outro vai te cercar Se tu conseguir pegar ele Ai, vai só na panela Ai, meu Deus Ah, o outro vai te pegar lá Como é que pode isso, cara Valeu, galera Valeu, valeu Eu queria mostrar pra vocês O presente que a Nara me deu Muito obrigado, Nara Brota o like aí, galera Não deu Mas foi top Foi top Tamo junto aí Abração Fui Fui Tchau 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 Obrigado.